Daí pessoal, quem quiser vir morar em cidade top é Santa Cruz, ó. Aqui o ginásio poliesportivo, o pessoal fez um ambulatório de campanha. Aí sente a estrutura do negócio, pô. Deve ser o mais bonito do Brasil atualmente. Aí tem os leitos normal ali, ali tem os leitos de emergência, com tubo de oxigênio, se for necessário, intubação. E aqui seria um mini leito de UTI, né? O problema mesmo é o médico, que tá varzeando, que é eu no caso, né? Mas, bah, me impressionei, cara. Acho que não vai ser tudo usado, mas minha é nossa.